E o seu circuito de sucessos volta hoje, agora nesse terceiro bloco, o game começa daqui a pouquinho, super animado nesse especial de ano novo, lembrando pra vocês desde já, feliz ano novo, entrem nesse clima gostoso de renovação, que a vida de vocês seja repleta de muita luz, e a gente trouxe luz pra vocês em todos os sentidos, daqui a pouquinho o Gilson Campos canta pra gente, lançamento, música linda, você acredita em Deus? Então daqui a pouquinho ele manda uma mensagem pra vocês que estão em casa, se não acreditam, começarem a acreditar, porque realmente é sem dúvida alguma algo que todo mundo tem que acreditar, porque é a luz na nossa vida, né? Deus sempre. Porque agora a gente vai para os aniversariantes da semana, solta aí pra gente produção, quem são as celebridades que fazem aniversário essa semana? E o circuito de sucessos parabeniza você também que tá em casa, que faz aniversário hoje, hoje também é o seu dia, solta aí pra gente os aniversariantes da semana aqui no circuito de sucessos. Quem serão essas personalidades? Dia 25 do 12 fez Dido, dia 26 do 12 Lars, baterista do Metallica, parabéns pra ele, dia 28 do 12 Julia Gunn, e dia 29 do 12 hoje, Judy Lau, que ator imponente, hein? Esse tá de parabéns, sucesso também, né? Aqui no circuito a gente parabeniza também a você, você que faz aniversário hoje, esse dia é dedicado a você, qualquer pessoa que tá fazendo aniversário hoje é o seu dia, ok? Porque agora a gente começa o game, relembrando que a gente tá aqui no time feminino com essas gatas, Mariana Modelo, aplausos pra ela, aplausos pra Mariana, obrigado Mariana, bonitona, né gente, simpática, gatona. Também estamos aqui com Thaís Martinez, aplausos pra ela, obrigado Thaís. Ela que a gente quer modelo, vai ser eterna modelo, mas também é professora, ensina a gente. Ele, gente que é apresentador, também é meu colega jornalista, fiquei sabendo, enfim, de todas as tarefas dele, né, como profissional. Nosso queridíssimo que tá aqui no game, Nathanael de Paula, aplausos pra ele, todo simpático aqui. E também estamos com ele que é modelo, que daqui a pouquinho conta pra gente, enfim, os trabalhos dele. Tá com a gente aqui, Roberto Ribeiro, aplausos. Com certeza o game começa agora, já com uma esperança pra eles, né, de vencer, porque quem tá aqui quer ganhar, né, mesmo na virada do ano, melhor a gente já começar um programa de TV ganhando aqui um game. E primeira pergunta para as mulheres valendo o game aqui, né, espero que elas vençam. E eles também, né, tô achando pros dois times, né, depois vão pensar que eu tô ajudando a mulherada, e não é, viu? Primeira pergunta, réveillon é termo oriundo do verbo francês, réveiller, que em português significa alternativa A, devendar, alternativa 2, despertar, ou alternativa 3, revelar. Pergunta que tá na tela, você que tá em casa pode participar e dar a sua opinião nesse especial de ano novo. Pra vocês, qual é a alternativa? O que vocês acham que é? A gente acha que é a B. Vocês acham que é despertar, é isso? Despertar. Vamos lá, pergunta que tá na tela. Elas acertaram, aplausos pras mulheres. Produção marca E, que às vezes é pouco, é poucas perguntas, mas eu misturo, viu? Primeira pergunta para os homens. Qual o nome do Deus romano que deu origem ao nome do primeiro mês do ano, que é janeiro, o mês do meu aniversário. Vai fazendo propaganda. Alternativa A, januário. Alternativa 2, jazão. Ou alternativa 3, jano. Pergunta que tá na tela, você que tá em casa pode participar e mande o seu e-mail pra gente. circuitodessucessos.gmail.com Pra vocês, tempo esgotado. O que vocês acham? Qual é? Alternativa A. Vocês acham que é januário? É a pergunta que tá na tela. Eles erraram! A alternativa correta é jano. A alternativa C, eles erraram. Segunda pergunta para as mulheres nesse game especial de ano novo, com todo mundo em clima de ano novo. Em que dia os antigos assírios, persas, fenícios e egípcios comemoravam o ano novo? Alternativa A. 23 de setembro. Alternativa 2, que seria B. Que é B. 28 de fevereiro. Ou alternativa C, 3 de março. Pergunta que tá na tela pra você que tá em casa. O que vocês acham que é? A gente acha que é a alternativa A. Vocês acham que é? Primeiro... Não, a alternativa A seria... É, 23 de setembro. 23 de setembro. Pergunta que tá na tela. Elas acertaram? Aplausos para as mulheres. Tem uma chance ainda dos homens empatarem, hein? É verdade. Agora vamos lá, vamos lá. Uma barada, vamos recuperar. Segunda pergunta para os homens. O calendário chinês é lunisolar. Cada ano possui 12 lunações. Acarretando em um total de quantos dias no ano? Alternativa A, 354 dias. Alternativa B, 359 dias. Ou alternativa C, 375 dias. O que vocês acham que é? Qual é a alternativa? Alternativa C, 375. 375 dias. Você acha também, Nathanael? Não, acho. Você acha? Não sei não. A cara de Nathanael foi de que tá meio assim. Tá certo, Nathanael, disso? Não sei. Tá muito não? E pelo menos assumiu, porque eu vi a expressão aqui. Está errado. Será? É. Alternativa A, 354 dias. A gente já sabe quem venceu, mas temos que fazer a pergunta para saber até onde vai esses homens, né? Até onde vai, né? Enfim. Última pergunta para as mulheres que já podem comemorar. Ah, eu tenho que explicar aqui, tá? Sobre esse calendário. O calendário lunisolar se chama assim porque é um calendário que se utiliza tanto do sol quanto da lua. A partir dele surgiu o horóscopo chinês. Na Ásia, diversos países adotam calendários parecidos com o chinês. Ok? Para vocês que, enfim, não sabiam, estão sabendo agora. Última pergunta para as mulheres, porque os homens já perderam, mas a gente vai fazer a última pergunta para eles também. Nesse ano novo já estão ganhando as mulheres. Eita, mulherada! Vamos lá, última pergunta. Quem fixou 1º de janeiro como data comemorativa do ano novo? A alternativa A, o governador romano Júlio César, em 46 a.C. A alternativa B, o prefeito da Judéia, Pontius Pilatos, em 33 d.C. E a alternativa C, o governador romano Pompeu Falco, no início do século II. Tempo para as mulheres. Qual é a alternativa? Elas podem ganhar de lavada, hein? O que vocês acham que é? Nós achamos que é a alternativa A, o Júlio César. Vocês acham que é o Júlio César em 46 a.C.? Isso mesmo. Pergunta que está na tela. Elas merecem, porque elas acertaram. Aplausos! É, a gente vai comemorar daqui a pouquinho com o Gilson cantando para a gente, né? Nesse momento de ano novo. Mas temos a última pergunta para os homens. Quem sabe eles conseguem um pontinho, né? Isso é possível, né? Nesse ano novo. Vamos lá. Última pergunta para os homens. Quantos dias duram, em média, a comemoração do ano novo no Japão? Alternativa A, de 3 a 7 dias. Alternativa B, de 14 dias. Ou alternativa C, um dia. Pergunta que está na tela. Tempo para vocês. Vocês acham que são 14 dias? Isso, resposta B, 14 dias. Eu senti que o Nathanael se envolveu nessa pergunta, né? É, também de... Espero que a gente tenha acertado pelo menos uma. É, mas não acertaram, não. É, de 3 a 7 dias. Mas eu queria parabenizar as mulheres. Aplausos para as mulheres. Mariana e a queridíssima Thaís. Mas também aplausos para a Nathanael e também para a Roberta, né? Perdemos com honra. Obrigado. Daqui a pouco... Vocês deixaram, então. Ano novo, né? Ano novo. Todo mundo tem essa desculpa aqui no circuito, gente. Você que está em casa viu as expressões deles, né? Porque agora o Circuito de Sucesso convida esse querido amigo de muitos anos, que é sucesso, que é simpático, que continua cantando bem e bonito, como sempre, né? No palco do Circuito para vocês, cantando música para honrar, sem dúvida alguma, esse ano novo com fase nova. Para todos, do Circuito, da casa, para ele também, mandando uma mensagem linda para vocês na virada de ano. Gilson Campos no Circuito de Sucessos. O Senhor honrou a José. Ele vai honrar você também. Permaneça firme na fé. Assim como o José. Que foi humilhado, vendido como escravo, lançado na prisão. Mas não negou sua fé e nem culpou a Deus. Mas creu que os seus sonhos foi o Senhor quem deu. Pai, realiza o milagre em mim e cumpra o Teu querer. Aquilo que o Senhor prometeu, eu creio, vai acontecer. Eu acredito em Deus. Eu acredito em milagres. Senhor, eu acredito em milagres. Senhor, eu sou filho Teu. Te sirvo em santidade. Sei que o Senhor não se esqueceu de mim. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Como escravo Lançado na prisão Mas não negou sua fé E nem culpou a Deus Mas creu que os seus sonhos Foi o Senhor quem deu Declare Aleluia E cumpra o Teu querer Aquilo que o Senhor prometeu Eu creio Vai acontecer Eu acredito Eu acredito em Deus Eu acredito em milagres Senhor, eu sou filho Teu Te sirvo em santidade Sei que o Senhor não se esqueceu de mim Eu creio Eu creio Eu creio Deus já ouviu meu clamor E vai mudar minha história Te peço o Teu favor Já tomo posse agora Se você crê em milagres, cante Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus Senhor, eu sou filho Teu Te sirvo em santidade Te sirvo em santidade Eu creio Eu creio Que esse ano de 2012 seja de novidade de vida para vocês Obrigado, e você deixou o nosso programa muito mais lindo E eu fiquei emocionado, na verdade Porque a palavra do Senhor sempre é muito importante Eu acho que você trouxe para a gente um momento ímpar O Senhor não esqueceu de você e nenhum de nós Com certeza, isso que importa E Gilson, vamos deixar o telefone de contato Quem quiser te contratar, o site, o seu site é super legal Bacana, olha, o meu site na internet é o www.gilsoncampos.com E pessoal dos eventos aí, né, daqui na nossa região de São Paulo De todo o Brasil, que eu sei que o Brasil inteiro está ligadinho aqui Também pela internet Você vai ligar para a gente 0prestadora11, São Paulo É 8220-1011 8220-1011 Ou então você pode entrar no meu site lá, gilsoncampos.com Tem todas as redes sociais, os telefones nossos Completo, né? Gilson Campos e Banda Rocha Também a Banda Patmos Vamos estar indo aí no seu evento, na sua cidade Gente, vai ser uma alegria estar com vocês aí Com certeza, ele está lá E a gente está aqui com ele, gente Primeira vez Primeiro programa de TV que ele faz? Primeiro programa de TV Olha, só que, ó Eu sei quantos sucessos consegue Miguel, que é o filho, né? Do Gilson, né? Obrigado, viu? Feliz ano novo para você, viu, gatão? Tá? Aproveitando e mandando beijo para a Riqueli também, né? Super beijo para ela também, né? Beijão, ela não pode estar aqui É, verdade Que tinha um compromisso, mas Davi também, o meu caçula, um beijão E é isso aí Sempre que você convidar, estaremos com muito amor aqui Com certeza, seja da casa Já, então, é nóis E daqui a pouquinho a gente volta com mais Circuito pra vocês